Senhor presidente, senhores vereadores, recebido o nosso controlador da Câmara de Vereadores, o Rogério Winter, a informação de que o Tribunal de Contas encerrou e arquivou as contas do ano de 2010, quando esta vereadora foi presidente desta Câmara de Vereadores. Então é com satisfação que a gente recebe esta informação, esta notícia por parte do Tribunal de Contas, de que as contas do ano de 2010 estão, então, encerradas e arquivadas. Quero parabenizar toda a equipe, a mesa diretora daquele ano e também todo o corpo técnico aqui da Câmara de Vereadores que faz um trabalho exemplar no sentido de zelar pelos encaminhamentos administrativos desta Casa. Parabéns a todos e obrigada. Parabéns a todos e obrigada. Parabéns a todos e obrigada. Parabéns a todos e obrigada.